Fala aí pessoal, beleza? Rones Lir aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera trazendo nesse vídeo Mega atualização sobre o projeto Crypto Idly Miner, que é esse joguinho aqui E se você me acompanha desde lá das antigas você deve conhecer porque é um projeto que eu divulguei bastante no meu canal Esse projeto teve parado aí galera mais de um ano né, eles suspenderam o saque da plataforma, eles pagam nesse token aqui ó O Ora Token, essa suspensão foi feita exatamente para essas novidades que eu vou compartilhar com vocês Uma delas era a migração do token pra rede BSC, porque ele foi lançado inicialmente na rede Tron Essa migração pra BSC já foi concluída e muito em breve ela será disponibilizada pra todos os usuários Então você vai poder sacar o token Ora né, direto pra sua carteira Metamask na rede BSC e negociar ele aí na PancakeSwap Tá galera? Aqui do lado vocês estão vendo aqui o joguinho tá, é um jogo bem interessante, é um jogo que não requer muito esforço tá E esse jogo galera, ele simula a mineração de criptomoedas, você pode ver que são ali em cima a gente tem os traders ali ó, tem um analista ali A gente tem também aqui um cara que cuida da energia, a gente tem aqui a galera cuidando das rigs aqui embaixo Tá, são várias pessoas, várias rigs aqui, tem um carinha dormindo aqui, deixa eu acordar ele aqui Então vai descendo aqui ó, você vai montando as rigs tá, e aqui você vai aumentando os level dela, tudo E o jogo é basicamente isso tá galera, é você simular aqui, montar a sua melhor sala, gerenciar essa sala tá Cuidado pessoal, fazer upgrade aí ó, nas suas rigs tá E eles pagam nesse token aqui que é o Ora Token É um jogo que eu gosto bastante e mesmo após eles terem pausado a retirada do token Ora Eu continuei utilizando o aplicativo tá pessoal, eu consegui acumular 69.690 Ora Tokens Eu vou olhar aqui ó, vocês estão vendo aqui ó, na plataforma Ora Hub A minha quantidade de tokens aqui, tá, e se eu vir aqui também ó, no aplicativo Vocês vão ver aqui ó, 69.690, a mesma quantidade de tokens tá Essa plataforma aqui pessoal, essa plataforma aqui ó, Ora Hub Ela é parte dessa atualização que tá chegando Então nessa plataforma aqui, a gente vai gerenciar os nossos ganhos Dentro do aplicativo Crypto Idly Miner e outros aplicativos que estão chegando Que também são parte da atualização desse projeto Aqui vocês veem ó, que aqui nessa página agora a gente vai gerenciar Aqui a gente tem histórico de ganhos tá Aqui tem o histórico de depósitos e retiradas Inclusive agora a gente já tem aqui a opção de retirada ó, seleciona aqui o token que eu tenho Seleciona a rede BNB Chain e eu já posso sacar meus tokens pra BSC Detalhe pessoal, isso não foi liberado pra todo mundo ainda tá Eu tô tendo acesso porque eu fui selecionado lá dentro do Discord Como um beta tester, você pode ver que o Ora Hub tá como beta Tá, então a gente tá fazendo depósitos, a gente tá fazendo retiradas E utilizando todas as funções aqui dessa plataforma Pra quando a gente finalizar esse beta, eles liberar pra todo mundo tá Então até o momento tá funcionando perfeitamente tá Tem poucos problemas E os problemas que a gente vai encontrando a gente tá relatando Pra galera lá no Discord, eles já vão corrigindo E assim que tiver tudo redondinho, eles vão liberar pra geral aí tá E você já vai poder sacar os seus Ora Tokens Então se você utilizou o aplicativo no passado Ou se você desistiu dele porque não tava pagando Como eu falei, não tava pagando porque foi suspenso Pra as atualizações acontecerem Então é uma dica que eu dou é que você retorne o mais rápido possível Porque tem muita coisa legal chegando E eu vou te mostrar quais são essas coisas tá E eu acredito que vai ser um dos melhores jogos play to one que a gente vai ter É um Gamify completo aqui Um novo sistema que tá chegando pra essa plataforma E eu tô bem otimista com o futuro do Crypto Idly Miner tá pessoal Olha só, aqui do lado a gente consegue ver que vamos ter aqui um Marketplace A gente vai ter aqui um Launchpad E a gente vai ter aqui um Swap A gente vai poder trocar os Tokens aqui dentro mesmo do Ora Hub Marketplace tá chegando e vai ser bem necessário Pra essa atualização que tá vindo agora tá pessoal E por enquanto a gente já tem aqui a função do Portfólio Que é onde a gente vai gerenciar os nossos ganhos desse aplicativo E do outro aplicativo que tá chegando ainda em 2023 tá Se você olhar aqui ó, a gente tem agora um Ora Coin e o Ora Token Ora Coin será um novo projeto que será lançado Um novo token, vai ser o token de governança tá E você vai poder ganhar esse Ora Coin farmando no novo projeto do Crypto Idly Miner né A nova atualização desse app aqui que é um segundo app Onde a gente vai farmar esse token Ora Coin como se a gente estivesse minerando Ethereum antigamente A gente vai poder montar nossas rigs NFT pra farmar o Ora Coin tá O Ora Token ele vai continuar sendo o ganho aqui no Idly Miner E inclusive aqui no Idly Miner a gente vai ter a opção de dropar peças Pra montar essas rigs NFT pra tá farmando o Ora Coin no novo projeto O novo projeto pessoal é o NFT City Miner tá Esse aqui é o site deles eu vou deixar todos os links na descrição Incluindo o link do White Paper tá pessoal já devorei o White Paper inteiro E é por isso que eu tô tão otimista com esse projeto porque eu achei muito interessante a ideia E eu acredito que vai dar muito bom por isso eu já tô fazendo esse vídeo E convidando vocês a voltar a utilizar o aplicativo e você que ainda não conhecia Você já pode baixar eu vou deixar o link aqui na descrição E também o QR Code na tela aí pra você baixar o aplicativo Crypto Idly Miner né Que é o que já temos disponível tá E em breve eles vão lançar o NFT City Miner né Que é desse site aqui Se a gente traduzir aqui pessoal A gente tem aqui a tradução ó Uma experiência de mineração de prova de trabalho gamificada Então é algo semelhante a mineração de Ethereum que a gente fazia Comprava as VGA né As placas de vídeo A gente montava uma rig e começava a minerar a Ethereum A gente vai fazer exatamente isso Só que de uma forma gamificada tá Através de rigs NFT Aqui ó Invista em NFTs e começa a gerar renda passiva E aqui papel branco é o White Paper Como eu falei o link vai tá na descrição Pra você conferir melhor tá Voltando aqui pessoal Aqui em visão geral olha só O NFT City Miner é um aplicativo de investimento Web3 gamificado Que mescla blockchain com jogos Com a utilização de NFTs Criamos uma experiência de mineração de criptografia ecológica Única e inovadora Pronta como um aplicativo em seu dispositivo A gente vem aqui ó Mineiros de hora Então aqui a gente tem um exemplo De como vai ser o NFT da RIG tá Então você vai ter algo semelhante a isso aqui Que vai tá farmando o novo token Hora Coins tá Que vai ser um token premium do Hora Verso Que é uma moeda premium do Hora Verso Hora Verso é o nome que eles deram pra todo esse ecossistema Tá dos dois aplicativos Na verdade tem até um terceiro aplicativo Que vai formar aí o Hora Verso tá O universo desses jogos aqui E aqui ó Conjunto de NFTs que replicam plataforma de mineração do mundo real Real tá Então um NFT de RIG mesmo aqui Esses NFTs acessíveis irão superá-lo em sua aventura criptográfica Você pode ganhá-los jogando Crypto Idol Miner tá O Crypto Idol Miner é esse joguinho aqui tá galera Então é o que eu falei antes Você vai poder dropar essas plaquinhas aqui E quando você tiver todas as peças Você vai poder mintar o NFT completo Que é o NFT da RIG tá Então você vai ganhar essas peças jogando aqui O Crypto Idol Miner Que é esse jogo que a gente já tem disponível E além disso também ganhar o Hora Token né Que é esse token que eu já mostrei ali antes pra vocês Então faz todo sentido Então eu convido até você já começar a utilizar esse aplicativo Que daí você já começa a entender Como ele funciona E vai te servir também pra algo mais E que eu vou te mostrar a seguir tá E aqui ó Os Hora Miners são usados para minerar Hora Coins Uma moeda premium do Hora Verso Mais ainda vamos ter aqui os edifícios NFT Porque se você tem várias RIGs ali pra minerar Você precisa de um local Pra colocar elas E é aí que entra os edifícios NFT Se você tem um mineiro Você vai ter que ter um edifício Pra pegar esse mineiro Colocar lá na sua sala Pra começar a farmar Se você só tiver o mineiro e não tiver o edifício Você pode alugar essa sala de proprietários de edifício tá Assim como se você tiver só edifício Você vai poder alugar seu edifício Pra pessoas que tem mineiro e não tem espaço Aqui eles detalham NFTs dividida em zonas por sua exclusividade Lucre colocando seus mineiros de Hora dentro do prédio Ou alugue locais de mineradores para outras pessoas Você pode fazer esse gerenciamento por conta própria Ou pode contratar um gerente de construção Para fazer isso por você Esses NFTs serão vendidos exclusivamente via pré-venda Então se você puder acompanhar esse projeto lá no Discord Vou deixar o link também na descrição Galera vai ser muito importante Pra você não perder a pré-venda dos NFTs de prédios tá Porque se você tiver muitos prédios Você pode alugar pra outros mineiros tá E claro se você for montar os seus próprios mineiros Você vai precisar também dos espaços Lembrando que é via pré-venda E com certeza quem participar da pré-venda Vai conseguir esses NFTs aí com um valor bem mais interessante E aqui entra uma terceira opção de ganho Pra você que não tem nem o mineiro E nem os edifícios Que é como gerente Ou seja, outras pessoas podem investir nesse GameFi E terceirizar o gerenciamento pra você Por exemplo Eu acabei de falar pra vocês Que é importante você aprender sobre esse joguinho aqui Porque se você entender bem como ele funciona Você vai lucrar também Gerenciando os mineiros de outras pessoas Basicamente vai ter uma opção né Com certeza pra você se cadastrar E eu posso chegar lá E te dar ali mineiro com um prédio Tá pra você gerenciar pra mim Eu tenho o dinheiro pra investir Mas eu não tenho tempo pra cuidar Então você vai ganhar ali as suas comissões Cuidando dessa mineração pra mim tá Então a gente percebe que é um ecossistema bem completo E com várias opções de ganhos Desde o Free Que é o Crypto Idly Miner Esse joguinho aqui Que a gente vai poder Dropar NFTs E também ganhar o token lá E ele é totalmente gratuito Já o NFT City Miner Que é esse aqui que a gente tá vendo Ele não é Free Ele vai ser pago Você vai ter que investir Pra comprar os edifícios E também pra mintar os seus NFT rigs tá Lembrando que todas as peças Que você dropar aqui no jogo também Poderão ser vendidas aqui no Marketplace Você vai poder vender as peças Você vai poder vender já a rig completa E possivelmente talvez Você também vai poder vender os prédios Depois da pré-venda né Depois que distribuírem aí Todos os itens para cada jogador Com certeza vai ter a opção também Se você quiser se desfazer de algum prédio Você vai poder botar a venda aqui No Marketplace Acessando aqui o write paper deles Pessoal a gente vê aqui O Hcoin né Que vai ser o token de governança Eu gostaria que vocês pudessem Acessar isso aqui pessoal E dar uma olhada aqui ó Na estrutura completa Porque esse vídeo vai ficar muito resumido Porque realmente é muita informação Mas o write paper deles Vai dar todos os detalhes pra vocês Eu acredito que quando vocês lerem tudo Sobre esse projeto Vocês vão ficar tão otimistas Quanto eu estou Com essa mega atualização Que está chegando agora Em 2023 Então nós temos dois tokens Na economia desse novo projeto Que é o Hcoin O token de governança E o token de recompensa Do NFT CityMiner E a gente tem o token Hora que vai ser o token de recompensa Do IdlyMiner Que é esse aqui Que está na sua tela Aqui embaixo A gente tem o aplicativo Crypto IdlyMiner Publicado Que é o que está ativo É o que eu acabei de mostrar pra vocês Está disponível na Google Play E na Apple Store E eu vou deixar o link Na descrição Para facilitar pra vocês Beleza? Olha só E o NFT CityMiner Que é o que está em desenvolvimento Com previsão Para agora ainda Em 2023 Ser lançado E um terceiro aplicativo Que vai se chamar SANA Que ainda não foi revelado Mas aqui eles dão Um pequeno spoiler Do que ele pode ser E claro Aqui Seu projeto Então Esse universo Ele não vai só Disponibilizar Os jogos Dos desenvolvedores Aqui Do HoraVesso Mas vão abrir espaço Para outros desenvolvedores Lançar os seus jogos Através dessa plataforma É por isso que aqui No HoraHub A gente tem a opção Launchpad Que é para fazer Lançamento de outros jogos E claro Para você entender mais Sobre o que está chegando Nesse projeto Aqui Dá uma conferida No White Paper Deles Agora sobre o token Pessoal O HoraToken Como eu falei A migração já foi finalizada A gente já tem Aqui o contrato Deles Na BS6 Scan Aqui Eu vou deixar Na descrição Também Caso você precise Adicionar A sua Metamask É rolando Aqui Eu já adicionei Aqui o token Hora Aqui na minha Metamask Rede Binance Smart Chain Aqui a gente Já consegue ver Também o gráfico Desse token Ele teve uma Valorização Interessante Aqui Após a reabertura Dele aqui Na rede BSC Teve uma Valorização Interessante Derreteu um pouco Aqui E está Em recuperação Novamente E claro Agora Agora você pode Comprar Ou vender O token Hora Aqui No Pancake Swap Eu coloquei Aqui Galera Meus tokens Deixa eu só Conferir Quanto que é Mesmo 69.690 Deixa eu Colocar Certinho Aqui 690 Então Meus tokens Estão dando Uma quantidade De 0.11 BNB Ou seja 37 dólares Para você Que está Apressado Em sacar Os seus tokens É só Ter um pouquinho Mais de paciência Que assim Que finalizar O beta A gente já está Na reta final Dos testes Então logo Logo Vai ser aberto E todos Vocês vão poder Sacar seus tokens Aqui Direto Para sua carteira Metamask E poder negociar Ali Na Pancake Swap Beleza Como eu estou Aqui no beta Testando E também estou Lá no discord Assim que tiver Novidades Eu vou postar Vídeos aqui De atualizações No nosso canal Então aproveita Se inscreve A gente vai trazer Muita dica interessante Para você E claro Sobre esse jogo Desde o início Eu divulguei Esse projeto E agora Com essa mega atualização Com certeza A gente vai estar Trazendo esse conteúdo Aqui no canal Novamente Se você tiver Alguma dúvida Deixe aí nos comentários Não esquece De se inscrever No canal Dá um joinha No vídeo Bom esganho A todos vocês Pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui